Olha só, quantas coisas lindas que a Márcia Bevilacqua trouxe para nós como ideias de encadernação. E aí a gente faz, tem cartonagem aqui também. E esse mundo, loucos por encadernação, me lembro agora um beijo aí para o Luiz Márcio, para a Kelly Batista, para a Flávia Diz, que são os três que vêm bastante aqui no programa. E aí a gente dá as boas-vindas para a Márcia, seja muito bem-vinda. E a gente já começa porque o tempo está curto. O tempo está curto e a encadernação é uma prática que ela precisa dos tempos, né? Então eu vou começar. A gente vai fazer uma agenda telefônica vintage, uma agenda telefônica para aqueles que gostam de anotar os contatos. Eu gosto. Gosto de anotar os contatos, tem no papelzinho, tem lá na escrivaninha, os telefones. Então a gente vai, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer com tecido. Aqui, ele vai estar mostrando. Pode mostrar embaixo. É um tecido revestido com papel, né? Para ele ter uma maior aderência à placa de papelão. Isso você faz ou você compra o tecido assim? Eu compro o tecido e eu faço a iluminação. Ah, legal. É, você passa cola no papel e depois aplica o tecido em cima, deixa secar, tem um processo, né? Tá certo. Então a gente vai fazer, tem aqui as plaquinhas de papelão já nas medidas, eu até já deixei, adiantei aqui a parte de onde vai pôr o cadarço e eu vou passar a cola então. Perfeito. Para a gente adiantar. Então eu vou demonstrar só como que monta a capa e depois eu já tenho uma pronta aqui para a gente fazer a costura. Mas é legal a gente aprender essa etapa porque quem quer iniciar na encadernação tem que entender essa etapa, né? Tem que entender. Eu já deixei também marcado aqui as margens, né? No caso, eu montei um arquivo que depois eu vou disponibilizar lá nos meus stories com todas as medidas. Porque é tudo calculado, né? Baseado na espessura do miolo, depois do miolo pronto, que eu vou mostrar o miolo pronto para... Olha, só não valoriza uma caderneta vintage de telefones como essa, quem nunca precisou lembrar um telefone... Exato. Porque o telefone morreu, você precisa ligar para alguém, não tem como você carregar, você está na estrada e aí você fala, e agora? Você está sem telefone, seu telefone está desligado. Porque a gente viciou a deixar tudo salvo. Exato. E na hora de lembrar o número, você não lembra. Aí a gente alisa aqui, dá uma alisadinha para o tecido ficar bem, não fazer bolha e depois a gente vai refilar com essa ferramenta. É o fio de cabelo? É o fio de cabelo, famoso fio de cabelo, né? Você já está ficando craque na encadernação, né? Já, já, viu? A Kelly me ensina muito, cada vez que ela vem aqui. A Kelly me ensina muito, toda vez que ela vem. Então, a gente faz os quatro cantinhos. E aí a gente vai virar. Para virar, eu prefiro usar o pincel. Eu começo sempre pela cabeça e pelo pé do caderno, né? Pela parte de cima. Ou seja, as partes opostas. Isso, as partes opostas. Dou uma sujadinha aqui. Eu sou um pouquinho bagunceira com as ferramentas. Ah, mas... Mas depois que eu termino, eu arrumo toda a mesa. Não, mas eu nem consigo imaginar isso, porque todas as suas peças são tão bem acabadas. São todos os cantinhos. Você pensa que eu já não olhei, né? Ah, já olhei. Ah, eu já olhei. Com certeza, eu já olhei. Aí aqui você pode usar a espátula. Você pode usar a mão também. Você pode fazer assim, ó. Com a mão. Fazer um chiatsu aqui no caderno. Vai apertando. Fazer uma massagem nele. Eu gosto muito de usar a mão. Acho mais rápido. Mas tem gente que prefere as ferramentas. Aí faz um chiatsu. Depois dá uma... Uma alisadinha. E aí faz o famoso cantinho, que é aquela escorregadinha aqui, ó. Só pra... Pro acabamento ficar mais perfeito. Pro acabamento ficar mais perfeito. E fica mesmo, né? Fica perfeitinho. Fica... Fica certinho. Agora eu vou fazer aqui... Cadê? Aqui. Eu vou fazer o outro canto. Você fez as partes opostas, como você disse. A parte de cima e a parte de baixo. Agora as laterais. A gente sempre cola nas partes opostas, pra ele ficar igualzinho, né? O formato depois que ele vai ficar a hora que colar. Faz o mesmo processo. Traz. Como ele tem papel, o papel às vezes dá aquela resistida pra virar, mas ele vira. É melhor até do que o próprio tecido, né? Melhor que o próprio tecido. Ó. Aí eu gosto de dar aquela batidinha aqui pra ele arredondar. Que bonitinho. É só uma... Um estilo, né? Pronto. A capa tá pronta. Aí pra eu poder furar a capa e fazer a costura, eu preciso fazer um acabamento aqui, o que a gente chama também de dobradiça, que é o que faz o movimento do caderno. Então, eu tenho esse tecido próprio pra encadernação, mas eu também posso fazer com o próprio tecido laminado. Eu só tenho que fazer a vira aqui, porque ele desfia. O tecido próprio pra encadernação, ele não desfia. Ah, ele não desfia? Ele não desfia. Então, você pode... Tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Eu trouxe os dois modelos, mas eu vou usar esse aqui. Tá. Aí eu vou vir aqui, deixa eu já tirar esse aqui. Que não vai usar mais, né? Quer dizer, vai usar, mas se usar tá aqui, tá fácil? Exato. Aí aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não sujar o tecido. Tem que ter um pouquinho de prática. Márcia, há quanto tempo você entrou na encadernação? Eu já faço encadernação e cartonagem há três anos. Três anos? Três anos. O que te fez se apaixonar pela encadernação? O que me fez apaixonar é o meu propósito, porque eu sou do ambiente empresarial, né? Eu sou do mundo empresarial ainda e eu trabalho com organização, eu ajudo as pessoas a se organizarem. Então, eu faço, conduzo reuniões, workshops, desenvolvimento de grupos. Que legal! Muito legal isso. E a cartonagem e encadernação também não ajuda as pessoas a se organizarem? Com certeza! É, ajuda você a organizar ideias, guardar memórias, guardar relacionamentos, contatos, né? Como no caso da agenda. Então, pra mim, faz todo sentido essas duas artes. Elas complementam o meu propósito de vida. Não, e o interessante é que no mundo corporativo, você precisa de uma agenda, você precisa... Precisa fazer um planner, fazer um planejamento. De um planner, exato. Olha, e essa agendinha de telefone, gente, é fenomenal. Finalizou aqui, né? Faz bem aqui, dá aquela viradinha aqui, bem com a dobradeira, passa aqui. Aí, a gente vai pra folha de guarda. Antes da folha, faltou o cadarço, né? O cadarço, a gente já... Eu já deixei pré-furado. Então, o que eu vou fazer? Só vou dar um piquezinho aqui, que é onde tava cortado. Que aí eu já sei que aqui, tá vendo? Uhum. Aí eu vou vir aqui com a espátula. Eu só vou demonstrar, tá, pessoal, que... Tem o que já tá pronto. É, tem o que já tá pronto. Aí eu entro aqui, ó, coloco a espátula e venho aqui. Você já fez um fundinho pra... Eu fiz um bercinho já. Bercinho, olha. Um bercinho pra ele deitar aqui, ó, e ficar presinho aqui dentro. Que a gente vai fazer aqui a... A colagem. A colagem. Aqui. Ela já trouxe várias etapas prontas, inclusive, né? Exato. E aí tá pronto um lado já o cadarço colocado. E o outro vai ser igual. Isso. E a folha de guarda é somente passar a cola. Eu vou mostrar também. E pra dar o acabamento ali. É, pra dar o acabamento, pra finalizar. E aí faz o... Aqui tem que dar uma alinhada bem bonitinho, ó. E eu gosto de usar esse paninho aqui. Que eu acho que ele não arranha o papel. Pronto. Uma malinha. É, uma malinha, um paninho. Ó, e pronto. Tá vendo? Sumiu, escondeu aqui o cadarço. Faria isso dos dois lados. Faz os dois lados. Aí a gente já tem o caderno pronto. Aí eu vou pegar aqui... A capa. Isso, a capa pronta. Só que a gente tem que preparar o miolo. Esse aqui é o miolo. Ele já tá pronto. É um arquivo digital. Depois nos meus stories eu vou disponibilizar. É de uma designer aí. Quem quiser adquirir com ela, né? Eu vou disponibilizar o arquivo. É só imprimir. Separar de quatro em quatro. De quatro em quatro cadernos. De quatro em quatro folhas. Dobrar. Assim, ó. Encosta uma pontinha na outra. E deita. E dobro. Perfeito. E aí quando montar todos iguais a este, aí tem que furar. Que é o que você já fez aqui. É o que eu já fiz aqui. Só vou demonstrar, tá? Coloca aqui. Esse é bercinho também? Não. Esse é um bercinho de encadenação. É, de furação. Coloca aqui, ó. Tem que ter um gabarito, né? Um gabarito já... Eu coloco um centímetro pra cima, um pra baixo. Eu divido os espaços em furos. E aí venho e faço o furinho. Já na... Eu deixo o gabarito já prontinho. O gabarito facilita, porque você não tem que ficar calculando um por um. Exato. Tendo todos prontos, aí a gente precisa furar a capa. Como que é a capa? É um outro gabarito. É um processo extenso, né? É esse gabarito aqui, ó. Não, esse aqui. É um outro gabarito. Por quê? Porque na capa eu tenho que ter o espaço de todos os... Se você quiser pegar aquele lá só pra você ver... Você tem que ter o espaço de... É o azul? É. Você tem que ter o espaço entre os cadernos. Aqui, ó. Né? Então é só vir aqui, ó. Eu já tenho aqui um... Uma fita crepe. Pra não sair do lugar. Pra não sair do lugar e vir e fazer a furação. Encaixa ele direitinho aqui no espaço. E aí fura. Faz a marcação. Se você quiser afundar um pouquinho mais o furo, é só pegar esse EVA aqui. E fazer... E afundar. Aí ele afunda melhor. Então é essa forma de furar. Aí fica furadinha a lombada. Peraí, deixa a gente só mostrar. Aqui, ó. Olha como ficou. Você de casa. Certo? Isso. Aí a gente vai pegar, então, um que já tá aqui adiantado. Que é este. Ele já tá furadinho. Já está furado o miolo. E a gente vai fazer a costura só do primeiro caderno. Eu já deixei, cortei a linha aqui. É duas alturas pra cada caderno. Então eu tenho seis cadernos, duas alturas. Pra cada caderno. Doze alturas, isso. Doze alturas. Pra esse tipo de costura são doze alturas. Eu vou até tirar esses aqui pra não me atrapalhar, pra ser mais rápido. Aí eu vou vir aqui, ó. É uma costura long stitch. Então é uma costura que é uma linha interiça. Eu não vou cortar a linha. Só furar aqui. Como ele é muito estampado. Confunde. Confunde. É difícil de ver onde tá. Difícil de ver onde tá. Aí você vem, ó. Vou tirar. Você me ajuda, Rita, a tirar essas coisinhas aqui? Ajuda, sim, fazer isso? Ajuda. Na hora da costura, eu tiro tudo de perto. Porque tudo atrapalha. Vai enroscando, né? Vai enroscando a linha muito grande, né? Ó, tu vê, saiu aqui. De novo. Tô deixando a Marcia nervosa. Eu tô nervosa. Porque a gente tá acabando o tempo, né? É, mas olha, você que ficou esperando. Nós falamos que faríamos o sorteio hoje. Eu prefiro que ela termine aqui essa aula dela. Então, o sorteio será feito no começo do programa, ou no final do programa, não sei, pela Renata Moreto, na segunda-feira, tá? Então, o mulher.com será ao vivo na segunda-feira. Não tô enxergando. E o sorteio será ao vivo na segunda-feira. O tecido é muito estampado, eu não tô enxergando. Já encerrou o tempo. Olha, então nós vamos fazer o seguinte. O convite pra Márcia voltar, pra ela ficar fazendo com calma, gente. Pelo amor de Deus. Que olha, ficou... Eu até trouxe outro aqui, que já pode terminar o último caderno. Mas guarda, guarda. Não vende esses, não termina, pra você terminar aqui conosco. Tá bom. Márcia, nós estamos disponibilizando o seu Instagram, o seu telefone, pro pessoal seguir você. Tá bom, muito bem. E até breve. A gente já vai marcar logo pra ela estar aqui com a gente. Obrigada a você que ficou comigo hoje. Bom fim de semana, bom carnaval, e até semana que vem. Beijo, gente.